Nós vamos fazer o teste neste final de semana. Se nós não elevarmos esse nível, que hoje é de 50%, para mais de 60%, para caminharmos para 70%, na próxima semana, não apenas o governo do estado, como também a prefeitura de São Paulo, tomarão medidas mais rígidas. Eu queria evitar isso, porque medidas mais rígidas significam que as pessoas poderão não apenas receber advertência, multa, mas também voz de prisão. Eu desejaria ter que evitar isso. As pessoas precisam ter, repito, consciência da gravidade da situação que nós estamos. Nós não estamos fazendo aqui um programa de férias para que você fique em casa. É um programa de preservação de vida. As pessoas precisam proteger as suas vidas. Repito, se não houver neste final de semana consciência das pessoas, seja na capital de São Paulo ou em qualquer outra região do estado de São Paulo. Nós estamos monitorando isso, inclusive, pelos celulares. A partir da segunda-feira, o governo do estado de São Paulo tomará medidas mais rigorosas e mais duras, inclusive com a penalização de prisão para as pessoas que desobedecerem a sua orientação. Eu espero, sinceramente, que nós não tenhamos que chegar a este patamar, a este nível. Mas se tivermos que fazer, vamos fazer em defesa da vida. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto